as coisas estranhas ou espantosas que são totalmente normais no Japão lá no Japão rosto pequeno é considerado o rosto bonito com essa minha cara de lua meu filho ia ser deportado de lá você ia ser deportada lá no Japão se você tiver um rostinho pequeno você é considerado muito mas muito bonitinho lá no Japão quando é verão as japonesas não vão ficar com as roupas assim sabe tipo essa transparente não 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 elas vão vestir mais roupas tá certa isso daí eu concordo é aqui no Pará faz um calor mas eu 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 saio com a minha roupa assim para não pegar muito sol para se proteger do raio de sol para não pegar aquela doença é isso mesmo proteção e vamos lá minha filha aqui no Pará eu tô quase para andar pelada na rua porque essa cidade que eu tô Maracanã eu já tô ficando doido de tanto calor tá tão calor tão calor que o vento do meu tá tá estragando todo meu cabelo aqui ó mas eu tenho que usar porque eu não aguento de tanto calor eu tô ficando doido de tanto calor que 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 eu